Porque a gente idosa fede, né? Que isso, já estavam filmando. Começa agora o Pod Whisky com Júlia Guerra. Muito bem, você que tanto pediu, clamou que o Pod Whisky voltasse. Gritou. Gritou, comentou e tal. Por favor. Não, era engraçado, o Pod Whisky tinha lá... Não, tudo bem, tem Clarice Falcão, tem o Gaveta, que são mais de 100 mil visualizações, tal, legal, bombou. Mas muitos, assim, de 5 mil, 10 mil visualizações e tal. E aí, eu falei, ah, vou parar de fazer. Parei de fazer por dois meses. Galera pedindo. Ninguém pediu. Ah, tá. Esse é o lance. Ninguém pediu. Aí, eu fiz um vídeo falando, olha, gente, não vai ter mais Pod Whisky e tal, e tudo mais. Aí, as pessoas gostavam tanto. Pô, eu gostava, mas não assistia. Entendeu o que eu tava falando? Aí, eu gostava estranho. É. Eu gostava esquisito. Já ouvi isso de muitas vezes. Exatamente. De muitas vezes que já... Já falaram a mesma coisa e não gostavam tanto assim. É, pois é, entendeu? Isso é estranhíssimo. Mas você que pediu tanto, eu trouxe uma pessoa muito especial pra gente aqui, Júlia Guerra. Toda quarta-feira, seis da tarde, aqui no YouTube com a gente, pros próximos meses. Ai, tem sido muito maneiro. Sim. E aí, agora, é o programa Pod Whisky com Júlia Guerra. Isso. O segundo, né? É o segundo. É o segundo já. Se você não viu, o primeiro tem o outro lá. Já tá virando um apresentador. Olha, já tô sabendo já. Eu vou ainda... Vai ter um episódio ainda, vai ter só ela e o Luiz aqui. Eu vou embora. Pô, esse eu tô... Esse eu tô ansiosa. Caraca, vai rolar esse encontro, hein? Vai rolar esse encontro, hein? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, esse encontro já rolou, né? Dependendo do calendário que vai rolar, as coisas. É verdade, é verdade. Mas, enfim, no momento que estamos gravando, não rolou ainda, tá? Mas vai rolar esse encontro de gigante. Muito bem. Vamos lá. Ó, Júlia, te trouxe um uísque aqui. Gente, então, basicamente, eu vou trocar uma ideia com a Júlia e eu vou apresentar um uísque pra ela. O uísque da vez é um uísque chamado Amahagam. É um World Malt de 2016. Ganhou na categoria D. Eu tava lendo isso aqui. Como o melhor uísque em 2020, tá? Mas, segundo você... Não, segundo eu, é maravilhoso. Você vai nos dizer agora... Porque eu senti uma vibe nele, assim, quero te dar tranqueiras. Não é tranqueira, mas, assim, eu acho que você tem que ter referências do bom e do ruim. Claro, como tudo na vida. E, cara, você pode gostar, porque, afinal de contas, ele ganhou como o melhor uísque. É verdade. E eu gosto de Jack Daniels, alguém vai falar, já adiantei esse comentário, então... É, ela gosta de Jack Daniels. É, Jack Daniels, Jack Daniels, Jack Daniels. Eu preferi o Black and White. É. Eu não preferi, eu errei querendo acertar. Ele, eu errei querendo acertar, é ótimo. Quantas coisas na vida a gente não faz assim, né? Mil. Vamos lá, primeira coisa do programa é ela nos falar se ela gosta ou não, o que ela sente, se sentiu o cheiro de alguma coisa, o aroma, o gosto. Você já sabe fazer, você já tá iniciada, por favor. Isso aqui já é, agora é sempre isso. É possível sentir algum cheiro de uva? É. Talvez? É possível, é possível, é possível. Caberia dizer. Acho que é uva. Pode, com certeza. Pode ser uva. Uva verde. Uva verde. Acho que pode ser. Manda ver, vê se você gosta dele ou não. Eu gostei mais dele do que do outro. Jesus Cristo, eu juro. Mais dele do que você prefere, o outro? Eu prefiro nenhum dos dois. Não, mas aí, tipo, esse eu sinto fazer assim, ó. Ó, ele tem quanto de... Mas eu achei ele melhor do outro. O outro... Ele tem 47% de teu alcoólico. É bem, bem alcoólico, né? Ele é bem alcoólico. O outro tinha 40% e parecia ter mais, né? Ele é japonês. Ele é japonês. Trouxe diretamente do Japão. Eu não gostei dele. Não gostei, eu botei na boca, não quis botar de novo. Acontece muito. Cara, o mais triste da frase é o acontece muito. Essa é a tristeza. Não é nenhuma revelação. A tristeza tá ali. É, o drama tá ali. É que a verdade é triste, a vida, né? É, a vida é triste, né? Cara, o acontece muito, eu falei, nossa, que vida triste, meu Deus. Por que passa por essa situação? Cara, ele tem alguma coisa muito diferente, esquisita. Quando você bebe, engole um sabor. Um sabor não, parece que na verdade é um cheiro que fica ali na minha boca, que sobe no meu nariz. Enxofre? Eu não sei. Não, eu não tô falando de zoeiro, pode ter cheiro de enxofre. Não, eu falei, eu não sei também, não falei zoeiro, não. Eu não sei, não sei se eu sei o cheiro de enxofre. Porque eu acho ele muito... Qual é o cheiro de enxofre? Coisa queima, pele queimada, pele queimada. Uma ranço com velho. Mentira, gente, eu adoro velho. Eu acho que enxofre tem pele queimada, acho. É? Cabelo queimado, acho que tem aquele cheirinho. Papel queimado, tem cheiro de enxofre, eu não me engano. Queimou papel. Tu nunca queimou um papel, Júlia? Claro que sim. É. Porra, cara. Vamos parar que não queima papel. Caralho, é um gosto muito específico. Talvez você não tenha referência. Pode ser. Ele não fala que... Mas eu achei ele melhor que o outro. Ele não fala as notas dele. O álcool dele machuca um pouco, igual o outro. É. Um aroma sugestivo de incenso oriental. Eu não tenho essa referência do incenso oriental, né? É isso que eu quero dizer, entendeu? Se você não tem referência... Eu tenho uns incensos indianos, né, Maca? Mas assim... É oriental, né? É, mas assim... É um incenso específico de breu branco, que eu amo, inclusive. E não é esse gosto aqui. Mas incenso oriental, porque tem milhares de incensos. Sabe qual incenso que eu gosto? Aquele que é um azul, o champi, champi, tá ligado? Amagachampi, mangachampi... Eu não sou a pessoa mais fã de incenso, não. Eu gosto de incensos específicos. Mas você usa incenso normalmente? Tipo assim, pra meditar, pra dormir? Ah, usa incenso no banheiro? É um gosto aleatório, assim, aleatório. Um dia eu vou falar, ai, tô afim de botar o incenso, aí eu boto. Ah, legal. Às vezes a minha mãe lá em casa também, quando vai cozinhar, a gente coloca. Ah, legal. Cozinha, é meio aberto, assim, aí coloca. É que eu não lembro a marca, mas é uma caixa maneira a ver. Tem vários incensos dessa marca. Eu gosto desse, que é o verde escuro, que é de breu branco. Cara, eu gosto muito disso. E ele é grosso, assim. E ele demora pra queimar? Demora pra caramba. Ele, inclusive, faz um fumaça do caralho. Eu já, uma vez, eu fui fazer. Eu tava morando num apartamento com uma amiga, eu fui fazer terapia online. Acendi o incenso, que eu tava nessa. De, ai, eu vou fazer terapia, vou acender o incenso. Vai ser demais. Ele vai me, entendeu? É, acendi o incenso e vou fazer a terapia. Aí eu tava fazendo terapia. Cara, eu sei que no final, a minha amiga entrou no quarto, porque a parede não estava saindo fumaça por debaixo da porta. E eu não fui percebendo. Cara, quando eu me dei por mim, cara, o quarto, ele tava assim, fumê. Eu não era muito grande, eu fumei. Uma sauna, assim. Caralho! Aí eu falei, gente, tipo, é porque o bagulho é dessa grossura aqui. Que pra uns é muito, pra outros é pouco. Uma grossura desse tamanho. Bagulho queimando ali no quarto, uma hora de terapia. Caralho, o meu quarto tava assim, ó. Juro, abri janela. Falei, cara, eu não sei se eu poderia ter morrido ou não. Acho que não, acho que não. Acho que não. Não sei, intoxicação por... Por incenso? Não, pensei por... Não. Fumaça, né? É, fumaça. Acho que não. Coloca de carbono, né? Não sei. Se tiver algum... Isso aí, se tiver alguém... Responde aí. Dá pra morrer de incenso? Isso, fechado, não? Um apartamento fechado. Bem fechado. Um 3x3. Era tipo isso mesmo. É, um quarto, 3x3, assim, fechadaço. Isso. Cara, ficou assim, completamente fumê. Mas a terapia foi ótima. Mas eu queria te perguntar, inclusive... Fala. Sobre esse tom de terapia. Hum! É, eu queria trazer nessa nota, nesse nosso pó de whisky de hoje. Seguinte tema, monetizar a arte. Hum, uhum. Monetizar a criação. Complexo. Né? Ruim, né? Cara, eu não sei, não sei se é especialmente ruim. É diferente, com certeza. É diferente. Ele tem uma coisa diferente. É isso. Não sei se... Mas isso me incomoda, que... Tem no outro... O Jack Denenstein também, que é o álcool que machuca um pouco. Aham. Isso me incomoda. Que outros maravilhososos que eu já provei aqui, não tem. Não tem essa parada. Dá pra beber igual água. Calma. É, também não é assim. Não, mas eu queria conversar com você sobre isso. Fala, fala na monetização da arte. Isso é uma monetização da arte, assim. Quão difícil é, ou quais são os desafios que tem pra se monetizar? Eu posso falar da minha parte aqui, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de conseguir monetizar as coisas. Porque as marcas não querem fazer um patrocínio muito envolvendo bebida alcoólica. Pô, Itaú, Ongo Progress. Essas coisas vão se associar, que é chapa branca, né? Não pode se associar à bebida alcoólica. Carros, eles são muito vinculados a álcool lá fora. Aqui não. Aqui no Brasil é muito delicado. Você não pode nem aparecer perto de um carro pra falar de bebida. Então, uma Chevrolet, umas coisas assim, não podem renegade. É, faz sentido. Não vão se associar. O banco não querer se associar, me pega um pouco, né? Que é uma ética torta, mas o carro eu entendo até. Mas a fachada do banco é um clean, né? Todo mundo ali é feliz, né? Todo mundo sorrindo, né? É isso. Nem parece que eu tô devendo R$10 mil no cheque especial, né? Não, e nem parece que eles arrombam todo mundo, né? Com juros de 15% ao mês. É, pois é. Cartão de crédito, juros altíssimos, as porra toda. Maravilhoso, né? Aham. Então, mas enfim. Mas bebida, não. Eu tenho muita dificuldade de atrair publicidade. As marcas de uísque também é meio complicado. Porque, porra... Imagina Coca-Cola e Pepsi, né? Eu falo bem da Coca-Cola hoje. É, não, sim. Aí amanhã eu falo bem da Pepsi. Então, geralmente, dá um... É, mas eu acho que é. Mas é que eu acho que o uísque tem muita variedade, né? Agora, tipo, refrigerante de cola é quase que um monopólio Coca-Cola. Você tem ali um oligopólio um pouco da Pepsi. Mas ainda assim é uma coisa que você tá meio que falando do concorrente. Porque assim, no final do dia, o crítico ganha dinheiro com os grandes veículos de comunicação. Sim. Ou seja, eu sou um crítico, eu escrevo pra, sei lá, Michelin. E aí a Michelin que te paga. A Michelin que te paga. Mas não é o restaurante que te paga, imagina. Imagina, eu sou um restaurante, eu sou o gula... Não, senão fudeu, porque aí você já enviesou o que tu faz. É. E aí, pior, enviesei o cara e amanhã o cara fala bem do meu concorrente. Aí eu vou matar ele. Mas eu não sei se eu enxergaria como concorrentes os uísques. Nem todos são concorrentes diretos. Por quê? Não são. Mas, tipo assim, eu tenho concorrente de todos. Tá entendendo? Por exemplo... Entendi. O Jack Dennis, o Red Label e o... E o Jim Beam. E o Jameson são concorrentes... Ah, é? É. Ah, o Jim Beam não? Não. Eles são mais concorrentes na hora de comprar... Sim. Ali no preço de 100 reais, 120 reais e tal. Então eles são concorrentes. Você poderia dizer que o Black Label, o Bucanas 12, são concorrentes? Sim, concorrentes. Então você tá sempre ali? Sim. Os seus pares, os seus concorrentes estão sempre... Os seus antagônicos estão sempre presentes aqui. Então mais cedo ou mais tarde eu vou falar... É complicado mesmo, né? O seu antagônico. Que aí... Então eu tenho muita dificuldade nisso. Por isso, inclusive, eu tô aqui falando que eu tô divulgando o meu OnlyFans. Né? Meu privacy. É, vou parar... Mas é uma... É uma... Por favor. Então quem tiver interesse... Não, não pra mim, que eu falei por favor, parece que eu tava repetindo. Por favor. Por favor. A esposa dele é maravilhosa também. Respeito. Não. Por favor, assinem o OnlyFans que eu tô lançando aqui agora. Fotos exclusivas do meu sovaco, pra quem tem fetiche de sovaco. Tem uma galera. Tem uma galera. Com certeza. Uma galera forte. Tem doido pra tudo. Então somente o sovaco e mamilo, porque não vai ter como esconder o mamilo mostrando o sovaco. Sim. Então... E um pouco da dorsal, né? Porque às vezes é foto de costas, assim. E aí pega um pouco, né? É a forma que eu tô vendo de monetizar o meu conteúdo agora. Beleza. Mas é que... Beleza. Hoje eu vi que já rolou uma perna. Vai dar super certo. Seus stories. Vai dar super certo. Rolou uma perna. Já rolou uma perna. Achei, achei. Bem legal. É constrangido. Porque às vezes as pessoas comentam, né? É? Caramba, porra. Já tem uns três ou quatro, às vezes, assim. Ah, perna. Eu tenho vergonha de falar essas coisas. Aham, tá bom. Não, vamos te constranger. Mas o que interessa... Dificuldade de monetizar e tal. Falei da minha dificuldade e brinquei com o OnlyFans. Não vai ter foto do meu sovaco. Paca essa porra. Eu queria ver com você como é que é uma atriz, uma artista, cantora também, agora que você agora tá começando a se permitir explorar esse lado, esse campo. Como é que é a dificuldade de monetizar a arte, né? Porque às vezes você quer fazer um projeto bacana, mas aí tem uma coisa de você pagar a conta também no final do mês, né? Total. Como é que você vincula tudo isso? Ah, isso é uma grande questão, sabia? Porque... Pode beber, pode beber. É uma grande questão. É, mas isso é uma grande questão. Inclusive, isso é uma parada que eu luto internamente. Porque, por exemplo, hoje o Instagram, ele é uma... Como é que chama? Uma vitrine. Uma vitrine. Ele é uma vitrine. Então, muita gente tá conseguindo fazer ali o seu próprio canal dentro do Instagram e ganha dinheiro com isso. Eu admiro quem faz isso. Eu acho que a pessoa é muito esperta. Tipo assim, a pessoa tem visão, sacou? De usar o Instagram e tipo, caralho, ela se mexe, não sei o que, tarana... É o jogo do tigrinho, pô. Não, mas eu não tô nem falando disso. Eu tô falando de pessoas que criam conteúdo mesmo. Real, real. Real, real. Que isso aí... É, o jogo do tigrinho, aí são... Aí a gente... Vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar. Uma discussão ética, moral. Não tô nem entrando nisso. Tô falando da galera que faz mesmo. Tipo, a galera posta vídeo todo dia. E tá ali fazendo as coisas simples. Que viralizam e a pessoa, pô, começa a conseguir viver daquilo ali. Eu queria querer fazer isso. Eu queria querer ter essa disposição. Aí esbarra pra mim em N coisas. Que não acho que tá certo ou errado. Mas não é, mas tem. Eu não acho que eu tô certo ou errado. Eu já tive essa discussão. Tem uma grande amiga que, se ela estiver vendo, se quiser, ela vai saber quem é. Que é ela mesma. Que é uma amiga minha que ela tenta muito fazer. Você não pode expor a pessoa. Eu posso, na verdade. Ana, te amo. É isso, a Ana. A Nana. Eu sou o Léo Dias, né? Ela não pode dar nomes? Não, 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 não. É porque, enfim... Ela sempre bate nessa tecla comigo de... Caraca, você tinha que fazer seu Instagram. Ela já tentou me ajudar algumas vezes. Tipo, real, assim. Ela perdeu o tempo dela pra me ajudar a fazer. E a gente já entrou em, tipo, um bate dela. Fala, cara, tu tá perdendo tempo. E eu rebater do outro lado também. Falando que pra mim é muito difícil. Essa realidade da criação de conteúdo. Tipo, um fecho de conteúdo, entendeu? Uma industrialização da parada. É foda, assim. E eu... Veja bem, eu não acho que a outra pessoa que tá fazendo... Eu acho que ela tá surfando numa parada que tá certa ela, entendeu? Sim. Malandra é ela. E tem muita coisa maneira. Tem gente que consegue fazer vários. Mas tem um cara que eu adoro, que é o Fabão. Ele faz muito vídeo. E eu acho os vídeos dele muito bons. Você já viu ele? Não. Ah, ele é muito bom. Depois eu te mostro. Me manda, me manda, me manda. É, eu sou o Fabão, ele. Eu sou o Fabão. Eu sou o Fabão. E ele faz muitos vídeos. Eu acho que ele se mantém fazendo sempre vídeos muito legais e interessantes. Mas eu acho que tende a cair normalmente... Um não vai parar de você ficar estigmatizado e você... Ah, você agora é a pessoa que faz o vídeo, sei lá, entendeu? Eu começo a fazer vídeo que a minha personagem... Eu vou viralizar com o vídeo da minha personagem que é uma, sei lá, vendedora de bala. E aí, estigmatizou. Aí parece que... Parece não. Em tese, pelo sistema de como a coisa funciona, eu vou ter que entregar isso pra caralho agora. Porque agora o que a galera começou a me seguir, quer ver isso. E aí, quando eu vir, eu vou estar sempre fazendo coisa da vendedora de bala. E você sair daquilo ali. Aí as marcas vão te procurar, porque aí você viraliza. E aí as marcas vão te procurar pra você fazer conteúdo usando aquela sua personagem da vendedora de bala. Aí você vai fazer a vendedora de bala. E aí, quando você vir, você não vai conseguir sair mais da vendedora de bala. E você tá fazendo, ok? Um Instagram pra você continuar fazendo sucesso. Você tem que postar vídeo todo dia. Isso, pra mim, é extremamente maçante. Mas eu acho que é uma janela. Eu acho que é um lugar pra você ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Então eu acho muito foda quem consegue, quem tem... E eu acho que tem que ter uma disponibilidade psicológica pra fazer isso. Porque cansa, dá trabalho. As pessoas... Você sabe disso, faz isso. As pessoas não estão ligadas ao trabalho que é gravar um vídeo simples. Bobo, às vezes, pro Instagram ou pro YouTube. Dá um trabalho enorme de fazer. Então, dá trabalho. As pessoas da internet são cruéis, muitas vezes. Sabe, você às vezes vê pessoas que viralizaram, você entra nos comentários. Cara, é uma... Tem uma galera muito mal amada que vai te esculachar, sacou? Então, tipo, você já tem uma disponibilidade psicológica pra aquilo. De fazer e de produzir e de todo dia. E acaba virando. Pra mim, algumas vezes... Não são todas as pessoas, mas pra mim... Algumas vezes, cai numa coisa do fast food do negócio. E eu não tenho o menor interesse nisso. Entendeu? Eu, às vezes, tenho ideias legais de vídeo. Aí, cai num negócio que eu falei no outro bate-papo. Quem viu, veja. Que eu sou muito perfeccionista. E, às vezes, eu tenho isso, que é um defeito mesmo. Que eu penso no vídeo. E eu acabo não fazendo, porque eu sempre acho que dá pra ficar melhor. E fica, não, fazer... E, às vezes, cara, fazer da forma mais simples e mais rustica e artesanal. Dá certo, como eu vejo vários vídeos na internet. A galera fazendo, assim... Com o celular mesmo, sem nada. E ficando maneiro. E a pessoa posta. E beleza. Eu acho que tem os dois lados da moeda. A liberdade de você fazer, mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É uma liberdade disfarçada quando você atinge um certo número. A partir dali, não acho que é mais liberdade. Um pouco. Eu acho... Mas eu acho que isso em tudo, assim. Se eu entrar numa emissora, talão, talão... Mas eu acho que a internet tem essa coisa da rapidez. E, tipo, todo dia, conteúdo e stories. E, pra mim, é exaustivo. Eu tenho uma certa exaustão de lidar com o Instagram. E de lidar com stories. Mas eu acho que quem faz, tá sabendo, entendeu? Eu acho que quem faz... Eu falo malandro nem no sentido ruim. Porque malandro parece que você tá falando assim, uma pessoa tá indo numa... Não, não. A pessoa é esperta. A pessoa que não tem esse problema que eu tenho. Que eu queria não ter, entendeu? Ela, porra, vai num lugar que dá dinheiro. E dá certo. E, às vezes, a pessoa é feliz fazendo aquilo. Eu acho que é capricioso. Da mesma forma como a gente tava conversando nos off-cameras. Off-cameras! Que é complicado, às vezes, você, quando você vira uma grande estrela. Que é quase como se você vendesse a sua alma. Isso tem em tudo que é lugar. Você ser um grande cantor, ou um grande apresentador. Você quer que tenha quase uma coisa de parecer que você vende a alma. E você vira um grande produto. Eu acho que na internet acontece isso também. Eu acho muito maneiro você ser um médio... um médio influencer. Eu acho que deve ser o melhor dos mundos. Você consegue tirar uma grana ali... Deixa eu te fazer umas provocações. Eu anotei quatro provocações. Ita! A primeira... Falei pra caralho. Muito bom. Gostaria que você falasse mais. Então, beleza. A primeira provocação é... Como é que era a relação com sua mãe quando você tinha três anos de idade? Tô brincando. Específico. Tô brincando, tô brincando. É o que é terapia, né? Não, as três provocações são... De tudo isso que você falou, logo no início, você falou da repetição, da vendedora de bala, do personagem ter que se repetir, etc. É uma provocação, tá? Então, é uma reflexão que você me responde. Mas esse já não é o papel da atriz no sentido de... Se você faz um papel de sucesso... Fernanda Torres nos normais. Até hoje, ela bebe dessa fonte. E não necessariamente ela tá com o saco. Às vezes ela tá fazendo teatro lá, Budas de Tossos e tal. Isso aqui, tá fazendo uma peça nova. Escrever um livro. Tem um seriado na Globoplay baseado no livro dela. Uma atriz de, porra, super peso e tudo. Mas, se você, né, vira e mexe, para na rua. Fernanda! É! É ruim! É vanim! Ah! E, às vezes, é chamada pra entrevistas. Às vezes, é chamada pra publicidades. E é ancorada nesse personagem. Então, ela acaba, de certa forma, em algum lugar, revivendo esse personagem sempre. Se você faz um papel muito marcante, você acaba trazendo aquele Matheus Naster... Matheus Nastergari. Nastergari. Eu não sei falar o nome dele. Não sei se é de que você quer falar. É, eu quero falar dele. O Alto da Compadecida. Sim. Eu não sei falar o seu nome, mil perdões, eu te amo e tal. O ator. O ator, é. Mas ele carrega o Alto da Compadecida até hoje. Ele já falou isso em entrevistas e tal. Ele tentou se distanciar, mas não tem jeito. Vai fazer o Alto da Compadecida 2. Então, assim, eu entendo que você falou tudo, mas você, sendo uma atriz, em algum lugar, não deveria estar preparada para repetir aquele papel e vivenciar e carregar aquela cruz por muito tempo. Claro, mas eu não tô negando carregar isso. Porque eu acho que faz parte do trabalho do ator. Você fazer um papel e, porra, se fizer muito sucesso, que maravilha. E você sempre vai ser lembrado nesse papel também. Mas eu acho que existe uma diferença. Sim, não, não. A Fernanda Torres, por exemplo. Ela é a Vani, mas ela também é a Fernanda Torres. Sim. Ela já fez várias outras coisas. Ela fez Tapas e Beijos. Ela faz A Casa dos Budas de Tosos. Ela vai num programa de entrevista. Óbvio que ela vai falar, porque não é apagar, não é fingir. Óbvio que não. E até porque isso, pra ela, com certeza, tem um valor enorme na carreira dela. Sim. Tipo, porra, ela fez de normais, sei lá, 3, 4 anos. Nem sei quanto tempo foi. Ainda tem essa coisa da repetição, que você falou de repetir sempre, mas... Mas é que não é o repetir. Não é o repetir pelo repetir. É porque eu acho que a internet, ela te prende mais de uma coisa de você ficar estigmatizado. Mas eu acho que isso aconteceu já com outros atores. A Ana Paula Arósio, por exemplo, que ela era uma baita atriz. Ela fez Hilda, o Furacão, ela fez o CQ. E ela fazia propaganda da Intelig. Eu acho que era Intelig, que era o Faz 1,21. E ela sofreu muito com isso, por exemplo. Que eu acho que é diferente um pouco da Fernanda Torres. A Ana Paula Arósio, pra mim, ela entra nesse lugar de ela ficou tão marcada na propaganda do Faz 1,21. Que isso, de fato, acho que gerou um problema diferente. Tanto que ela fez uma peça, que é uma peça do Casa de Boneca, que chama. E ela fazia a personagem principal. Que tem uma cena, que ela vai atender o telefone. Essa peça é boa pra caramba, Casa de Boneca, procurem. E ela foi atender o telefone no teatro. E quando ela atendia no teatro, as pessoas na plateia falavam, faz 1,21. E essa peça, que é uma peça clássica. Ela fazia a Nora, que era essa personagem. Aí é foda. Entendeu? É esse lugar que eu tô falando. Mas você corre o risco de cair lá, né? Corre. Se a Ana caiu, a Júlia pode cair também. Lógico, lógico. Mas eu acho que... Mas eu entendo o que você quer dizer, óbvio, né? É, eu acho que às vezes o dinheiro, ele chama muito. E eu acho que tá tudo bem também, se você não... Porque tem gente que não se importa. Eu acho que é pessoal isso. Tem um lugar pra mim que eu acho que o ganhar dinheiro, ele é muito importante. Mas eu acho que tem um momento que é o além. Que é, tipo, eu posso escolher ganhar mais esse tantão de dinheiro aqui. E talvez me estigmatizar. E tudo bem, se a pessoa quiser. Sim. Me estigmatizar. Ou eu vou ganhar esse tanto de dinheiro aqui. Eu vou vender minha alma pras grandes corporações. Você pode fazer isso pra grandes empresários que vão me empresariar por trás. Eu sei que eu vou estar ali na mão desses empresários. Ou que eu vou me estigmatizar. Eu acho que ganhar dinheiro faz parte. E tem um momento que a arte e o dinheiro caminham juntos. É o ideal, né? Você tem vezes que é só a arte, não tem o dinheiro. E o ideal é quando as pessoas conseguem caminhar juntos. Que eu acho que é o caso da Fernanda Torres, por exemplo. Sim. Eu acho que ela consegue. E tem outros casos em que... Dá uma descasada. Que o dinheiro vai pra cá. E eu acho que, por exemplo, com a Ana Paula Arosa. Talvez, não estou aqui dizendo que é, não conheço ela. Mas eu acho que ela era uma excelente atriz. E eu acho que talvez os cachês muito grandes do Faz o 21, do Intelig. Com certeza chamaram ela. E eu acho que em algum momento, talvez, ela tenha se arrependido disso. Saiu da vida pública, né? É, acho que foram outras questões. Mas eu acho que junto disso, deve ser muito ruim. Você fazer a peça e caramba. E assim como ela, eu acho que na internet pode acontecer. Ou não pode acontecer. Tipo, eu posso ceder a essa demanda gigantesca. De tipo, se eu fizer alguma coisa que viralizou. Eu posso ceder a isso e ficar nisso. Mas na novela, na emissora de televisão. Ou até mesmo nos filmes. Acontece muito de atores estigmatizados também. Acontece. De você ser a ruiva, a engraçada. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Que vai chegar ali, papapá. Não, eu não tô falando que não acontece em outros lugares. Acontece. E aí, como é que você lida com essa... Porque assim, me parece que na internet é uma coisa muito afrontosa. Talvez porque você tá ali, na sua unha em carne ali, muito à frente, né? E, de certa forma... Eu acho que só que a internet é mais rápido. É, é. Entendeu? Então, todo dia você tem que tá fazendo aquilo ali mais rápido. E você tem que alimentar os seus seguidores. Que tão ali querendo ver aquilo que eles começaram a te seguir. Tem gente que consegue muito também mudar o perfil. Mas isso geralmente vem acompanhado de um planejamento de carreira. Sim. Às vezes, grandes artistas conseguem reeducar os fãs e as coisas. Eu acho que existe isso. Mas geralmente, a pessoa que começou a viralizar na internet, ela fica pelo menos um tempo presa naquilo. Mas ao mesmo tempo, eu... Por que você não encara como um projeto artístico? Fala, olha, vou passar três meses ou seis meses fazendo isso aqui. Mas com uma pegada artística. Tipo assim, talvez até mesmo uma crítica social. E aí você vai e faz. Eu não tenho uma resposta final, assim. Sim, sim. E nem do tipo, eu não faria. Eu gostaria, inclusive, de conseguir, de alguma forma, fazer coisas que pra mim fossem artisticamente interessantes no meu Instagram. Com certeza tenho. Eu acho que eu só ainda não achei... Ainda não sei o quê, exatamente. Já tive algumas ideias, mas enfim... Ainda não defini. Eu acho que eu posso também não fazer uma coisa. Posso fazer vários tipos de coisa no meu Instagram. E não tô dizendo que eu não faria. Só tô dizendo que eu, internamente, eu tenho essa... Essa luta interna do tipo, ah, investe no Instagram. Às vezes eu me deparo com esses questionamentos. Tipo, acho que também não é uma resposta final. Não é um não. Só tô dizendo que eu penso isso quando eu analiso algumas coisas. Mas eu também vejo outras pessoas que eu acho que têm uma relação ótima com a internet. Júlia Guerra, aonde... Aonde você se expressa melhor? Aonde você se encontra como artista? É no palco? É no tablado? É na televisão? No filme? Na internet, me parece que não. Não, a internet não é o lugar. Não é o lugar. Cara, eu acho que cantando muito. Música, pra mim. E eu acho que... Em tudo, assim. Eu tenho muito prazer em atuar. Então, eu... Do drama à comédia ou tudo? Do drama à comédia. No ano passado, fiz um filme que deve lançar esse ano ou ano que vem. Que é O Homem de Ouro. Que é a direção do Mauro Lima, que é o diretor de Meu Nome, Nói Johnny. Achei ele fantástico. E foi um filme meio que de drama que eu fiz. E aquilo, pra mim, foi um negócio, assim. Porque eu amo fazer comédia. Me encontro muito na comédia. Mas é isso, eu também não quero ser só atriz de comédia. Eu quero conseguir fazer outras coisas. Então, esse filme veio também pra ser um... Óbvio que tem pitadas de comédia. Porque eu me encontro muito na comédia. Eu gosto muito da comédia. Eu me expresso muito através da comédia. Então, eu levo, mas eu consegui diversificar. Então, assim, eu meio que me encontro em todos os lugares. Entendi. Onde eu estiver interpretando e... É, interpretando de dano de forma artística. Interpretando e cantando, eu tô ali. Claro que uns mais, outros menos. E não gosto de musical, engraçado, né? É, mas é só... Mas se eu estiver fazendo, eu vou estar fazendo com... Uma coisa que eu achei curiosa você falando, é uma curiosidade mesmo. No Brasil, a gente não tem essa referência de diretores, como a gente tem lá fora, né? Uhum. Spielberg. É, porra, Hitchcock. Hitchcock. Essa galera toda, assim. Woody Allen, né? A gente não tem. Tarantino, sério. As pessoas vão ver o filme do Tarantino. Qual o próximo filme do Tarantino? Você falou o nome do cara... Mauro Lima. Mauro Lima. Eu falei, foda-se. Perdão, Mauro Lima. Perdão. Não, ele é fantástico. Mas é isso, a gente não tem a cultura aqui tanto, é... Eu falei assim... Foda-se. Aí você falou, meu nome não é Johnny. Foda-se, esse cara é foda. Tipo assim, a gente não tem a cultura... Não tem, é. De botar o diretor ali. Engraçado, é questão cultural, né? É, é cultural mesmo. A gente tem muito mais... Os atores... Muito mais. São muito mais expressivos aqui na nossa cultura do que os diretores, né? Enfim, só um comentário que pensei aqui agora. Talvez ser diretor fosse um caminho interessante, porque você ganha dinheiro e... Já pensei, já pensei em... Em dirigir. Já, já pensei. Tô precisando de um diretor aqui, hein? Já pensei, tá? O Felipe vai chorar. Porque o Felipe... Felipe, que voa não? Vou agradecer. Não. O Felipe é o cara que faz absolutamente tudo. Ele faz o áudio. Ele monta as câmeras, monta a luz, monta o cenário. Então, ele é o Ian SBF daqui, né? Ele é o diretor. Ele é o Mauro Lima daqui. E aí, quando eu falei isso, eu falei, pô, vou ferir os sentimentos do Felipe. Aí, porque ele falou, graças a Deus. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Que aí ele fica só... Porque o amor do Felipe é musical também, né? É áudio. Você jura? É. Que legal. Ele produz música. Inclusive, ele poderia te produzir. Ele produz... É bizarro no áudio, tá? Você jura? Vamos conversar depois. Real. Jornada do uísque conectando corações. Ó, corações... Ó, todo mundo aqui não tem nada a ver isso, hein? É corações de... De agirar. Arte, né? Arte, que pulso. É, é. Pra vocês entenderam. Pô, quinta série também tem... Gente, ele tá falando muito, hein? É, caraca, maluco. Você tá bebendo não, pô? Tá lavando. Acabou a louça? Acabou o programa? Acabou a louça? Acabou a louça? Eu tô terminando aqui, ó. Esse eu bebi todo. O outro eu dei duas baladas. O outro ela fingiu assim, né? Cara, gostei. Gostou do episódio? Gostou de... Mas faltou uma provocação. Você falou três, fez duas. Eu fiz duas. Se esqueceu, também tá tudo certo. Foi um papo de mesa. Eu tenho certeza que eu esqueci da terceira. Mas posso puxar agora. Posso puxar agora. A terceira, pensei antes, né? Resgatando. Falei Fernanda Torres. Aí falei... Filipe, ajuda a gente. Falei onde ela se encontra. Isso, foi isso. Foi isso. Eu falei que eu me encontro em... Ah, lembrei. Não, foram três, pô. A segunda provocação foi... Se você já pensou em fazer um projeto de três meses, seis meses na internet. Ah, tá, 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 tá. Eu achei que isso era uma follow-up question. Não, não. Era só, tipo assim... A gente já tratou isso. Não é só pra resgatar. Por que você não olha a internet como um projeto? Literalmente. Eu acho que é a gente que tem que olhar mesmo. É. Eu acho que eu tenho uma visão... É um projeto artístico. Vou trabalhar aqui por três meses ou seis meses. Uma semana, ou um dia, ou um vídeo, foda-se, o mundo. Sim, total. Eu acho que... Vou fazer esse mesmo projeto aqui. Vou expressar essa minha arte aqui, esse meu vídeo, essa minha ideia, esse meu sentimento aqui nesse momento. Bom, expressei. Sim. E é isso. Se o mundo aceitar, aceitar... Sim, sem muita... Porque eu acho que eu boto também uma carga que não precisa ter. Mas eu assumo essa culpa. Essa minha amiga fala isso pra mim também. Ela fala, cara, mas não precisa ter esse, porque eu coloco uma carga. Mas enfim, eu que lide com isso na terapia. Porque a internet pra mim tem essa coisa um pouco. Apesar de eu gostar de me comunicar com as pessoas. Quem me manda a mensagem, eu respondo. Hoje em dia, porque hoje em dia é mais manejável. Uma época eu não conseguia, mas... Porque se você enxergar a internet como uma coisa mais, assim, metódica, assim, de expressão, vou expressar tal lado... A Juliana Trivisual, por exemplo, que é uma atriz também e tal, ela... Eu fiz assim, mas eu não conheço não, mas... Não, ela já fez Mutantes, ela fez... O Nosso Lar 2 vai sair no cinema agora. Ah, eu devo saber quem é. Eu devo saber quem é, de nome que é ela. Tá fazendo Os Reis, lá da Record, agora. Ah, eu fiz também. É, ela é uma mulher que seduz o rei, enfim, ela tá lá. Mas eu quero dizer o seguinte, o Instagram dela é muito da culinária, do bem-estar, do spa... É uma atriz, né? É uma atriz! O que eu quero dizer é o seguinte, ela não tá atuando no Instagram. Que é um lado artístico dela, é um lado que ela quer expressar da vida dela, que é da comida, da culinária, que é do não sei o quê, da gastronomia. Tem um pouco de lazer, do bem-estar... Sim. ... num spa, um resort, umas coisas assim. E ela escolheu usar o Instagram como essa expressão. Sim. Então, não necessariamente a expressão tem que ser através de um conteúdo de humor, ou então um conteúdo da sua atuação. É, exatamente, é. Eu só quero te trazer essa provocação de você expandir o olhar, de não necessariamente ser uma produção de conteúdo, de atuação, ou... Sabe? Sim. Pode ser uma expressão, você fala, cara, eu gosto de cachorros. É isso. Então, eu vou agora só juntar coisas de cachorros. É, não, eu acho que eu que preciso ampliar mesmo o meu... A minha visão. Cuida pra não virar a tira louca do cachorro, né? Já sou, já. Vai virar caramba, né? Não, no Instagram nem tanto. Mas eu já fiz muito hoje em dia. Eu acho que é um bloqueio pessoal. E o real, eu acho que é um bloqueio pessoal, porque, não sei, mas é um bloqueio pessoal. Talvez se você sair um pouco dessa vertente do artístico, atuação, etc, e fast food e tudo mais... É. E falando, tipo assim, mano, eu quero mostrar... Sei lá, eu gosto de cachorros, vamos falar de cachorros, aí você sempre fala. Eu gosto, por exemplo, de falar das coisas. Se a gente pegar uma pauta e falar sobre, né? Fala sobre as coisas. Eu sou agora aqui, eu quero comentar. É que eu sei o que eu não quero. Eu não quero ser, com certeza, eu não quero ser estigmatizada por um personagem na internet ou por um modelo, não precisa ser personagem, um modelo na internet. Eu não quero ser estigmatizada na internet como um modelo e nem ser estigmatizada como uma atriz influencer. Entendeu? E eu sei que isso é o que eu não quero. Só que aí eu penso muito sobre isso, que eu não quero, que talvez eu poderia relaxar e falar, ai, faz, entendeu? Mas depois dos mil seguidores, já é um influencer, né? Você já tá com os seus 30 mil já, agora. Não, menos um pouco, mas... Mas tá. Já tive mais, eu perdi também, porque eu não... Mas assim, você já tá numa casa que não tem muito como fugir disso. Eu entendo todas as suas questões, concordo com você, mais força pra você, segue isso aí, maneiro. Uma provocação apenas. Não, mas eu acho que... Boa provocação. Ou até meu irmão, essa semana, veio falar comigo disso. Ó. Até meu irmão, não tô brincando. Mas eu acho que é uma coisa que eu preciso, realmente. Aproveita e usa o Jornal do Whisky aqui como um exercício. Quem sabe, né? É um exercício. Você tá se pondo na internet. Tô me colocando e tô indo. Tá vendo que aqui é tudo ultra-mega-amador. Você vai falar, cara, os caras... Desesperador. Sem pauta, sem nada, o cara vai fazendo, é um louco. Pô, mas esses são os melhores. Entendeu? Muito bem. Espero que você tenha gostado. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Felipe tenha gostado. Sim. Eu espero que eu tenha gostado. Espero que Deus tenha gostado. Espero que Demônio tenha gostado. Isso. Alguém mais? Acho que não. Ah, se você gostou desse episódio, por favor, comente, siga a Júlia Guerra. Ajude ela a se motivar com a internet. Faça uma caridade. Vai lá. Para uma pobre. Dá uma olhada no Instagram dela e vê o que você gostou. Dá uma olhada no YouTube dela e vê o que você gostou. Fala, pô, você podia fazer mais disso. Não tem nada. Vai no Instagram dela e fala assim, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, você poderia fazer aquilo outro. Gostei disso, gostei daquilo. Vamos ajudar aqui a nossa amiga. É, se tiverem ideias, não mandem ideias. Se você for um roteirista, você aceita que se trabalha em dupla com a galera? Sim, total. Se você for um roteirista, acho que você tiver uma boa ideia, mas você não sabe interpretar, você não tem a estética necessária, não tem a querer. Eu tô aqui pedindo emprego, né? Manda um alô lá pra Júlia, cara. Não, eu preciso ampliar, mas eu vou fazer isso. Faz com calma também, sem pressa. Gente, a sua cachorra é muito lindinha. Pra 2026 você faz alguma coisa, tá? Sem pressa. É isso. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. Até. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço, sempre. Tchau, tchau, tchau.